Como coloca o Hero8 no tom da melodia? Vi alguns vídeos e não entendi. Boa pergunta, mano. Então, meus Hero8s, na maioria das vezes, vem com o tom de Dó, tá ligado? A nota vem em Dó. Ele já vem tocando em Dó. Como é que eu faço? Se, por exemplo, tem um Hero8 que não vem com a nota especificada. Eu vou até desativar aqui, ó. Vou deixar só assim. E vou pegar esse Hero8 aqui do Aylan. Cliquei e arrastei pra cá. Basta eu clicar no Hero8, apertar Ctrl-E, Ctrl-E, esse atalho. Você vai abrir esse programinha chamado Edson. Eu coloquei e maximizei ele pra vocês verem. Basicamente, tem o Hero8 aqui, ó. O mesmo Hero8 que eu cliquei e arrastei pra cá. O que é que eu vou fazer, mano? Eu vou clicar nessa paradinha aqui. E aí tem uma opção chamada Detect Pitch Regions. Vou clicar. E aí tá vendo que majoritariamente ele tá em Dó, tá ligado? Eu não preciso fazer nada. Mas vamos supor que tivesse em C, que é a letra B. Então eu teria que vir aqui no Hero8, clicar aqui e clicar com o botão direito aqui, ó, mano. Que é aqui, ele tá dizendo que a Root Note, ou seja, a nota principal, a nota original desse sample, vem aqui C, B. Basta você vir aqui, ó, e colocar na nota certa, ó. Se vier em Ré, você vai colocar em D5, E5. Pior isso é colocar na quinta oitava, que é o número 5 aqui, beleza? Basicamente assim, mano. Não tem segredo. Depois é só tocar, tá ligado? Então, ó. Tchau, tchau.